Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E relaxa que até domingo a gente tem todos os resultados da GG Game Awards 2017. Mas agora bora falar sobre o novo jogo do Homem-Aranha? E galera, parece que o Miles Morales vai ter um papel mais importante no game do que a gente pensava inicialmente, viu? Por exemplo, os produtores enquanto estavam fazendo o jogo, tendo as ideias, percebendo que a Mary Jane trazia todo um universo novo pro game. Um dos produtores agora disse o seguinte, Inicialmente o Miles não tinha um papel tão importante como agora, mas quando começamos a pesquisar mais sobre o personagem, eu comecei a ler mais e mais. Vou ser honesto, me apaixonei pelo personagem. Tal como a Mary Jane traz uma perspectiva diferente do mundo, pensei que o Miles e a sua relação com o Peter pode trazer algo diferente também. Ele completou reafirmando ainda que espera que os jogadores tenham a sensação de estar controlando o Peter Parker, depois ele já está bem acostumado a ser o verdadeiro Homem-Aranha. Diz aí, esse novo Homem-Aranha promete bastante, hein? Se você está aguardando pelo jogo, deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e, claro, lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho